Música Luiz Carlos da Silva, conhecido popularmente como Micaio, ou Tio Mica pela vizinhança. O músico violonista, com mais de 40 anos de profissão, escreve sua história a cada acorde. O samba, a bossa nova e a música popular brasileira despertou o seu interesse desde pequeno, quando pediu a seu pai o primeiro instrumento. Tinha meus 11 anos, meu pai trabalhava de encanador e me levava a trabalhar com ele. Aí eu disse, pai, eu gostaria de ser músico. Aí o pai, mas meu filho, isso não é profissão, você não dá nada isso aí. Não pai, eu quero ser músico. Aí de tanto eu insisti, então meu pai me comprou um cavaquinho, um pandeiro. Minha mãe cantava também, minhas irmãs todas gostavam de cantar. Já era de família. De família, de família. Inspirado em talentos como Emílio Santiago e João Bosco, o desafio e dificuldade de trabalhar com o samba em uma cultura distinta parece não atrapalhar. Mas o preconceito foi uma das barreiras da trajetória de Micaio. Uns anos atrás, uns 20 anos atrás, eles não davam muito espaço para a gente. Não dava muito espaço para a gente. Toquei muito em barzinho aqui, toquei em palácio comércio, ok? Tudo aí, mas era muito explorado, muito explorada a minha arte, né? O sorriso e a risada característica não tiram o seu bom humor, que contagia quem assiste a um show do grupo Seresteiros do Luar, do qual é integrante há oito anos. O que é integrante há oito anos atrás, eles não davam muito espaço para a gente. O que é integrante há oito anos atrás, eles não davam muito espaço para a gente. O que é integrante há oito anos atrás, eles não davam muito espaço para a gente. O que é isso?